A União Soviética é conhecida por seu grande poderio militar e, consequentemente, por seu fracasso econômico. Isso porque não pouparam esforços e dinheiro para surpreender o mundo com tecnologias ultra-mega-revolucionárias. E olha, eles pensaram bem fora da caixinha. Criaram desde disco voadores a canhão de laser. Por isso, reuni aqui alguns desses projetos mais audaciosos. Quando se trata de aeronaves estranhas, a história soviética está repleta delas. Mas o Kamov K-22 talvez esteja entre as mais bizarras e impressionantes. O Kamov era uma aeronave repleta de hélices. Uma mistura de avião com helicóptero. Seu primeiro voo foi em 1960 e surpreendeu, pois tinha um design diferentão. Usando dois motores para fornecer impulso para frente e dois rotores para pairar. Era uma máquina e tanto. Quebrou recordes de carga útil, conseguindo carregar um pouco mais de 16 toneladas. O que facilitava no transporte de tanques e caminhões. Sua velocidade máxima era de 355 km por hora. O que também era impressionante. O Kamov K-22 teve uma curta vida operacional. Por mais incrível que a aeronave fosse, também tinha muitas complicações. Os acidentes fatais em 1962 e 1964 deram fim à imponente aeronave. A União Soviética gostava de máquinas extravagantes. O canhão 2B1 Oka era nada convencional. Isso porque ele tinha um cano extremamente alongado. Assim, muito mais do que o tradicional. A peça foi a resposta soviética ao Atomic N norte-americano de 1953, que disparava bombas nucleares de 280 milímetros. O 2B1 Oka era capaz de disparar bombas de 420 milímetros. Quase o dobro do rival. Seu canhão de 20 metros permitia disparar um projétil atômico de 750 kg, que poderia causar a destruição de uma área de 45 quilômetros inteira. Felizmente, essa máquina com alto poder destrutivo tinha defeitos graves. Devido ao peso insano de suas munições, ele só poderia disparar a cada 5 minutos. Muito mais demorado do que seus concorrentes. E você pode pensar, tá, mas um disparo terrível desse a cada 5 minutos ainda é muita coisa. Tem razão. Só que tinha um outro problema. Com o recuo do canhão causado pela força do disparo, a estrutura do chassi era danificada. Ou seja, dependeria da sorte para ser usado por mais de uma vez. Devido a esses problemas, felizmente o projeto nunca foi usado em combate. Sempre quando pensamos em armas extremamente avançadas, logo vem à mente metralhadoras e pistolas a laser. E olha, os soviéticos não só pensaram nisso, como botaram em prática. E o detalhe, há mais de 30 anos. O 1K17 Shat foi um moderno tanque de guerra desenvolvido pela União Soviética que, ao invés de disparar bombas, disparava laser. O tanque foi uma das últimas máquinas desenvolvidas antes da extinção do Estado Soviético. O 1K17 Shat tinha uma série de 13 poderosos lasers, capazes de destruir os sensores ópticos dos canhões inimigos e causar a cegueira imediata dos oponentes. Entretanto, o canhão nunca pôde entrar em combate, pois, além de descumprir a Convenção de Genebra a respeito de armas cegantes, ele custava caro, pois cada laser usava um enorme rubi cultivado em laboratório de 30 quilos. Portanto, geraria uma briga diplomática que não valeria a pena para a União Soviética. Se a baleia azul é o maior animal marinho, o K-84 Ekaterimburgo é a baleia azul dos submarinos. Uma máquina de 167 metros e quase 12 mil toneladas, com capacidade militar para transporte de até 16 mísseis balísticos intercontinentais. Ekaterimburgo era tão imenso que só havia uma forma de movimentá-lo, motores de propulsão nuclear. Ele tinha dois reatores. O Ekaterimburgo entrou em operação em 30 de dezembro de 1985 até 1981 e pertenceu à Armada da Extinta União Soviética. Em 30 de dezembro de 2011, exatos 26 anos depois de seu lançamento, ocorreu um grande incêndio no K-84 quando passava por reparos em um dos estaleiros de Rosliakovo. O incêndio causou tensão no mundo inteiro, pois poderia ter gerado um acidente radioativo tão grave quanto o de Chernobyl, o que por sorte não ocorreu. E se você acha que disco voador é coisa de alienígena, está enganado. A União Soviética já projetou seu próprio disco voador no final da década de 70. Chamada de Equipe, a aeronave revolucionária utilizaria o efeito solo em seu benefício e seria capaz de transportar até 400 passageiros. A ideia dos projetistas não era inspirada em discos voadores, e sim em asas de avião. Eles queriam que o Equipe fosse uma asa ambulante, mas ficou parecendo mesmo algo de outro planeta. O Equipe poderia transportar mais da metade de seu próprio peso, e seu volume interno era 8 a 10 vezes maior do que a área útil de um avião convencional. Portanto, seria um avanço gigantesco em termos de espaço. Devido ao seu trem de pouso, o avião poderia decolar de qualquer superfície, graças ao uso de uma almofada de ar, assim como os Hovercrafts. Os testes demonstraram que o aparelho poderia ter um longo alcance e atingir uma velocidade entre 500 a 700 quilômetros por hora. Se fosse necessário voar a poucos metros acima da água, podia atingir 400 quilômetros por hora. Mesmo promissor, o projeto não chamou a atenção das autoridades soviéticas. O projeto Equipe ficou quase duas décadas parado, sendo definitivamente cancelado em 1992, quando o governo, então da Rússia, negou o financiamento. Existem muitos outros projetos curiosos dos soviéticos que não falei nesse vídeo. Mas se você gostou e quer uma segunda parte, curta esse vídeo para que eu possa entender isso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho